Dentre os inúmeros milagres ocorridos nesta Basílica de Nossa Senhora de Genazano, cumpre recordar um milagre fabuloso ocorrido no ano de 1557. A cidade de Genazano foi invadida pelos soldados da família Orsini devido a uma guerra regional. E um único soldado inimigo da Santa Igreja, ele estava com os amigos bebendo e jogando cartas a uma certa distância da igreja e faz um desafio a todos. Ele disse que iria invadir a igreja e cometer um sacrilégio, ou seja, ele se propôs a, com a sua espada, ferir o corpo santíssimo de Nosso Senhor. Ele entrou na igreja e desferiu com a sua espada três golpes em Nosso Senhor Jesus Cristo. Um no seu peito, outro no seu sacratíssimo rosto e outro nas pernas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ocorreu um prodígio, um milagre fabuloso. No local em que ele tocou Nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo santíssimo dele brotou sangue. E pode-se observar o local que foi ferido na cabeça de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque depois foi retirado com o próprio sangue de Nosso Senhor, o peito de Nosso Senhor Jesus Cristo e as pernas, hoje onde falta a parte da pintura. E se não bastasse ainda este milagre, ocorreu outro também. A espada da qual ele proferiu este terrível sacrilégio, essa espada, ela ficou completamente torta e foi guardada depois aqui ao lado como prova deste milagre. E por diversas vezes, alguns ferreiros especialistas em trabalhar na confecção de espadas, tentaram desentortar a espada e ela milagrosamente volta para seu estado original. Obrigado por assistir.